No dia 18 de novembro, no hospital do Alexandre do Nascimento, Angola perdeu um dos maiores cantores que já teve na sua praça e o Kuduro perdeu uma das suas maiores estrelas. Joelson Caio Manuel Mendes, também conhecido como Nagrelha, havia morrido naquele hospital às 12 horas do dia 18. E como é que foram os últimos minutos do Nagrelha? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, então vai descendo a tela, inscreva-se no canal, deixa o teu like e ativa o sino das notificações. Joelson Caio Manuel Mendes, mais tarde que viria a ser conhecido como Nagrelha, Nasceu aos 30 de outubro de 1986 e cresceu no bairro Sambizanga. Junto com alguns amigos, resolveu criar aquela que foi o maior trio de Kuduro que Angola e o mundo já viu. Juntamente com a amizade de Bruno King e também o seu parceiro Andeloi, eles juntaram-se formando os Lambas que cantavam e encantavam. Começaram pelo Sambizanga, onde eles cresceram e aos poucos foram atingindo o maior patamar do mundo da música nacional. Na grelha, Bruno King e Amizade eram os cantores, ou seja, os vocalistas da banda, né? Sendo o Andeloi como compositor e produtor das músicas. Junto eles cantaram músicas que se tornaram clássicos do Kuduro nacional. Falo propriamente de Rebenta, Dança do 4, que foram músicas que se tornaram ícone e a partir daí foi lançada uma fórmula que os outros Kuduristas no futuro resolveram utilizar. Eles fizeram parte da geração que trouxe para o Kuduro novidades como rimas emparelhadas e coros e principalmente chamar os seus amigos dentre esses coros. E a partir daí eles lançaram uma nova estrutura daquilo que era a composição das músicas do Kuduro. Com eles fazem parte dessa geração, Bruno M, Noite e Dia, Fofando, Puto Prata, Puto Saborosa, que naquela época fizeram uma mudança de paradigma. Meteram um estilo novo dentro daquele estilo que é o Kuduro. Deixando de ser conhecido simplesmente como Adosso para trazer coisas bem mais truculentas. Mas o grupo dos Lamas se destacava dentre os outros cantores, principalmente pela sua composição, que eram três elementos que cantavam. E dentre os três que cantavam, cada um tinha a sua própria distinção. Sendo um mais lírico, outro mais agressivo com as palavras e outro bem mais poético quando cantava. E assim eles se denominavam Bruno King era bem mais agressivo com as rimas, amizade era bem mais lírico e o dono da voz de ouro que fazia os coros era exatamente o Nagrelha. E com andado o tempo que o grupo foi sendo conhecido, também foi sendo conotado como grupo de marginais que supostamente faziam assaltos durante as suas vidas não artísticas. Ou seja, quando não estavam a cantar, supostamente eram ladrões. E assim dessa forma o Kuduro foi marginalizado exatamente por causa dessa forma de verem que quem fazia o Kuduro eram marginais. Então a partir daí o Kuduro passa a ser marginalizado e muita parte, a maior parte da sociedade angolana passa a ver o Kuduro como estilo dos marginais. A situação fica mais complicada quando no decorrer dos anos a amizade que foi exatamente o pilar da junção do grupo os lambas perde a vida devido a uma situação com a polícia. E quando a amizade morreu pensava-se que o grupo iria se desfazer porque supostamente não tinha aquele pilar. Mas é a partir daí que Nagrelha pega as rédeas do grupo e junto com os seus irmãos dos lambas passam a mudar muito daquilo que foi o estigma que lhes caracterizou. Supostamente como caracterizados como bandido, a partir daí eles mudaram exatamente aquelas letras bem mais agressivas e passando a fazer letras bem mais diretas e de incentivo para a juventude. E a partir daí a aceitação dos lambas começou a mudar muito e as pessoas começaram a ver os lambas de uma outra forma. Sendo sim, passando já a partir daí a olhar para eles como um estilo de verdade, um estilo para ser consumido e para ser visualizado. Mas além de cantores, Nagrelha e Bruno King também já atuaram em filmes. Um dos principais filmes que eles fizeram foi A Guerra do Cuduro, que com certeza é uma das maiores comédias que Angola já fez. E eu te aconselho muito a assistir. Como eu já disse, após a morte da amizade, Nagrelha muda 360 graus daquilo que é a vida do islam. E a partir daí ele resolve adotar um novo nome e passando assim a ser conhecido como Estado Maior do Cuduro. Um nome que ele carregou até o final da sua vida. Sendo os membros dos lambas, Nagrelha sempre foi muito mais aberto da sua vida pessoal do que os outros membros. Passamos assim também a conhecer quem era o filho e a esposa de Nagrelha na altura. E na altura ele apenas tinha o Mirelson e a mãe grande Mira. E mais tarde ele teve uma separação da mãe grande Mira e passou-se a juntar e a namorar com a Uesa. Uma das pessoas que a partir dali se tornou o grande pilar de Nagrelha. E ela foi a grande responsável também dessa grande reviravolta daquele Nagrelha que nós conhecíamos como jovem, criança, confusionista. Passando a ser visto pela sociedade exatamente como um homem. E respeitado condignamente como era o seu nome. Nagrelha arrastava multidões. Nagrelha era conhecido e consumido por todos os bairros de Luanda. E também foi conhecido nacionalmente e internacionalmente como a cara do Cuduro. E essa figura Nagrelha que depois foi exportada para todos os outros bairros de um monte de jovens. Que viam Nagrelha como um espelho e tentavam copiar o Nagrelha. Seja pela forma de falar, seja pela forma de vestir, seja pelas suas atitudes. Até o pintar do cabelo milhares de jovens em Angola foram imitando aquilo que foi Nagrelha. Mas infelizmente como nem tudo são flores. No decorrer da sua caminhada Nagrelha e Bruno King separaram o seu grupo lá nos meados de 2015 e 2016. Onde foi uma grande tristeza para os fãs da dupla que muito amavam pelas suas canções, pelas suas irreverentes apresentações. Mas durante a pandemia com o intuito de unir mais, tentar levar maior alegria para os seus fãs, a dupla voltou a se reunir. E todo mundo já estava bem mais aleviado. Porque finalmente Nagrelha e Bruno King, Andelor, Puto Fobado, Todo e Putungongo, todos estavam juntos. Iriam fazer o melhor que o Kuduro esperava dos lambas. Porque para nós não existia Bruno King sem lambas, muito menos Nagrelha sem lambas. Tanto é que até hoje e sempre eles foram conhecidos como Bruno King dos lambas e Nagrelha dos lambas. A sua forma de falar, a sua forma de cantar era única e arrastava multidões. Ele era muitas das vezes imitado, mas nunca igualado com ninguém. Em um dos shows, Nagrelha já chegou a falar para os seus fãs e as pessoas que gostavam das suas atuações que depois deles já não era para ficarem lá naquele show e que deviam ir-se embora após a sua apresentação. E assim aconteceu. Um show que tinha mais de 300 mil pessoas ficou às moscas depois da apresentação de Nagrelha. E foi uma tradição em todos os outros shows que o cantor se apresentou. Passando assim a ser obrigado a ser o último artista a se apresentar. Porque sempre que depois que Nagrelha atuava, já ninguém ficava lá para assistir alguma coisa que fosse. E todo mundo ia embora quando Nagrelha saía do palco. E assim sempre aconteceu. Afinal, ele era o pai. Ele era o líder. E mais uma vez, como nem tudo são flores, descobriu-se que Nagrelha era portador de câncer do pulmão que já era crônico, além de ter doenças respiratórias. E como consequência dessa doença, Nagrelha saiu de Angola, indo para Portugal para tentar ver formas de resolver a situação de saúde e ver se recuperava rápido para voltar para sua família e para os seus fãs. Mas infelizmente descobriu-se lá que o câncer era terminal. E quando voltou para Angola, Nagrelha tentou ao máximo passar os seus últimos dias com a sua família, com as filhas e a esposa. E sendo assim, no último dia 18 de novembro, quando ele estava com a sua esposa, as últimas coisas que nós ficamos a saber sobre a sua convivência é que a esposa tentou lhe chamar para dar banho, mas ele já estava a reclamar de muitas dores. Pediu ainda para que comece uma papa de aveia que foi alimentada pela esposa e depois a esposa teve que sair. Enquanto ela saía, Nagrelha pediu para que colocassem o louvor, que ele escutasse aquele louvor. E foi o último pedido que o kudurista fez para alguém que estivesse próximo. E assim, às 12 horas do passado dia 18 de novembro, o mundo perde na Grelha dos Lamas. Um cantor, um compositor, pai de família, um ícone, um ídolo. Alguém que com certeza vai deixar grande, mas grande falta, principalmente para o Kudur, com certeza é uma das perdas que o Kudur vai demorar muito tempo ou se calhar nunca vai conseguir recuperar depois dessa passada de Nagrelha. É muito triste, mas Nagrelha deixa uma obra enorme, mais de três álbuns lançados, mais de 50 músicas e com certeza uma história de superação enorme e com um dos maiores legados que o Kudur, a música angolana, a música do mundo inteiro alguma vez verá. Nagrelha ainda será muito falado depois de tudo que ele já viveu, depois de tudo que ele já passou. Um vídeo como esse que você está vendo não é suficiente para falar daquilo que é a grande dimensão de Nagrelha dos Lambas e de tudo aquilo que o Kudur pode falar sobre essa grande pessoa que é Nagrelha. Então eu fico por aqui deixando esse meu maior tributo para aquele que foi Nagrelha dos Lambas. Com certeza eu podia estar aqui a falar muito e a fazer muito mais vídeos explicando de quem foi e quem é o Nagrelha. Mas nessa hora de tristeza, a única coisa que nós podemos fazer é aquilo que ele sempre nos deu. Ouvir a música dos Lambas e dançar. Ouvir a música dos Lambas e dançar.